Quarta-feira, uma semana inteira Passam pelo fio do computador Pensa que não sabem, que eu não sei Que eles são todos, todos E só tem a metade E eu já voltei com o bolo Acha que eu estou Tirei um fiozinho no computador Na segunda-feira, tempestade Terça ou quarta-feira, foi o carnaval No domingo eu vou lá na cidade Pra encontrar o cara da manutenção Mas se você vier de desalino Falta de carinho ou desacato Eu troco tudo por um cavaquinho E uso um fiozinho no sapato Você pensa que não sabe que eu não sei os teus amores Todos de manhã, em plena quarta-feira Ou na semana inteira Passam pelo fio do computador Pensa que não sabe, que eu não sei Que eles são todos, todos E só tem a metade E eu já voltei com o bolo Acha que eu estou Tirei um fiozinho no computador E eu jáorro Um cava-feira Um cava-feira E um cava-feira E aí E aí E aí E aí E aí